Eu me chamo Marinette, uma menina como as outras, mas tem uma coisa que ninguém sabe, porque eu tenho um segredo. Sou Ladybug, sempre a melhor, contra o inimigo eu vou lutar. Sou Ladybug, sempre com sorte, a força do amor vai nos salvar. Sou Ladybug, Sou Ladybug. Sou Ladybug, sempre com sorte, a força do amor vai nos salvar. Sou Ladybug, sempre com sorte, a força do amor vai nos salvar. A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí